Quais os três maiores acertos, Altino, você vai me passar agora pra me virar pra consistência, pra me ganhar dinheiro realmente com day trade? É isso que eu vou te contar nesse vídeo. Então pega papel e caneta e prepara, que agora nós vamos entrar numa imersão de conhecimento. Eu fiz uma lista com meus 20 maiores assim. Depois eu mudei pra 10, eu mudei pra 5 e separei os três melhores pra te entregar nesse vídeo. Você começa fazendo as suas operações. Começou, clicou, ganhou. Vendeu, ganhou. Ganho nós chamamos de ganho. E aí você ganhou 30 reais, ganhou mais 50 reais, você ganhou mais 100 reais. Quando você tá fazendo suas operações com alavancagem, porque o day trade, a ideia é trabalhar alavancagem. Com pouco dinheiro, com margem de garantia, eu vou operar um dinheiro maior. Então eu coloco mil reais dentro da corretora e tô operando 50 mil. Com esses mil reais de garantia, eu ganhei 30, ganhei 50, ganhei 100. Cara, quando você tá ganhando, o mercado é lindo, é maravilhoso. Pensa naquela sensação de ganhar. Não tô ganhando há 3 dias direto, 4 dias direto é perfeito. Mas o grande problema do mercado é quando você perde. Quando você perde, parece que vira uma chave dentro da sua cabeça. E aí você começa a perder. Você perde 30, perde 40, perde 50, perde 100. Perde todo o seu capital investido na alavancagem. Perde mil reais. O primeiro parâmetro, o primeiro fundamento, o meu primeiro acerto que eu aprendi no day trade, que me levou à consistência, é saber parar as minhas operações no momento que eu estou negativo. Pega a sua agenda, anota na sua frente aí. Parar quando estou perdendo. Se você aprende essa primeira dica, esse foi o meu maior acerto dentro do day trade. É limitar as perdas. Você vai passar a ter consistência de ganhos limitando as perdas. Pra você aprender a ganhar, você tem que aprender a perder. Limite as suas perdas. Eu fico revoltado. Eu quero gerar esse sentimento do cara. Quando ele está perdendo, não tem problema. Quando o cara está perdendo, ele fica revoltado. Altino, você está falando com revolta? Mas quando o cara está perdendo, ele fica revoltado. Quando você está perdendo, você fica revoltado. E essa sua revolta faz você entrar numa espiral de perda muito grande. Então quando eu falo pra você, revoltado, com um sentimento assim, velho, é que você tem que fazer isso. Se você não fazer, o day trade não vai dar certo. Então você vai pegar esse vídeo e vai pular. Beleza, pode pular, tchau. Depois, quando você voltar, talvez é tarde demais. Então muitas vezes o problema do day trade não está no altino. Não está na técnica que eu estou te passando. Está no seu erro que não tem e não consegue parar perdendo. Por isso que realmente eu falo revoltado. Pra você entender a importância desse vídeo. Eu parei aqui, estou gravando um vídeo no YouTube. É o meu melhor conteúdo, é o meu melhor acerto pra você. Então se você não colocar isso em prática, não adianta nada. Então eu preciso da sua... Por isso que eu falei pra você anotar. Preciso que você coloque em prática. Parece que é muito fácil. Mas faça isso. Limite as suas perdas. Tudo bem, Altino. Já sei que eu tenho que parar na perda. Não é só saber. É fazer. É aplicar. O segundo acerto é disciplina. Dentro do mercado, se você não tem disciplina, você não ganha dinheiro. Precisa de ter disciplina. Eu criei dentro do mercado, pros meus alunos, os alunos de mentoria, que pagam pra ter acesso ao meu curso, a minha mentoria macroeconômica, eu falo com eles, olha, três Ds do trader. Quais são os três Ds? Disciplina, disciplina e disciplina. Juntando a primeira regra, que é limitar as perdas, com a segunda regra, que é disciplina, disciplina e disciplina. Cara, você vai parar de ser um perdedor consistente. Parou de perder de forma consistente? A chance de alavancar os ganhos é isso aqui, ó. É um pouquinho. Parou na hora que tá perdendo. Sabe ter disciplina. Agora falta só um fator. Qual que é o fator? A macroeconomia, o fundamento. Aí eu te convido a operar comigo ao vivo aqui no YouTube, a partir das 8h45. E aí você vai entender o fundamento na prática. Você vai entender a técnica que eu utilizo. Você vai além dos gráficos. Já parou de perder? Já tem disciplina? Com a técnica certa, acabou, irmão. Você vai ser consistente nesse mercado. E é esse que é o meu objetivo. Mas calma, que ainda temos a terceira dica aqui, o terceiro maior acerto. Se isso aqui faz sentido pra você, dê o like, se inscreva no canal, me conta aqui embaixo nos comentários. Qual a sua maior dificuldade dentro do mercado financeiro? Eu vou te ajudar. Nós falamos que as nossas operações em day trade, elas são alavancadas. Então quando você coloca mil reais dentro do mercado, você tá procurando trabalhar um dinheiro que não é seu e evoluir esse dinheiro. Então eu coloquei mil reais. Nesses mil reais eu ganhei 150 reais, certo? Então agora eu não tenho mil. Agora eu tenho 1.150. O que eu faço com esses 1.150 reais? Eu vou dentro da corretora e saco 150. Eu já tô criando um caixa. Eu tô criando como se fosse uma poupança forçada. Por que isso, Altino? Quando você começar a ser consistente, a ganhar todo mês, você vai ter que pagar imposto. Esse imposto sai do seu lucro. Então se você colocou mil reais e agora tem 1.150, sobre esses 150 que você lucrou, você vai pagar o imposto. Então o ideal é sacar esse lucro. Sabe por quê? Lembra da minha primeira dica? Parar quando tá perdendo. Se você perder a cabeça, você pode perder seus mil reais, certo? Só que você tem seu caixa com 150, que você já sacou o seu lucro. Eu fiz, há mais ou menos um ano e meio atrás, um desafio da consistência. O que foi esse desafio da consistência? Peguei 10 alunos que colocaram mil reais dentro da conta pra fazer day trade e evoluir esse capital. Desses 10, eu tenho uma estatística que 80% conseguiu dobrar o capital. Ou seja, colocaram mil reais e tiraram mil reais do mercado. Isso com 10 alunos que participaram do desafio da consistência seguindo as regras. E uma das regras era limitar a quantidade de operações. Uma outra regra, parar quando estiver perdendo. E a outra regra, limitar as perdas. Ter um stop, saber parar. Então todas as regras que eu coloquei desse desafio, a maioria delas, a maioria das regras estão ligadas à gestão de risco, à gestão da emoção. Se esses alunos 80% dobraram o capital, qual que é a próxima dica? Tira o dinheiro que você ganhou, coloque em outra conta, transfere pro seu banco e deixa só o seu capital principal. Assim, se você perdeu o seu capital principal, aquele dinheiro que você começou, que foi mil reais, você tem mais dinheiro. Então eu coloquei mil, ganhei 150, tiro 150. Ganhou mais 50 reais, tira 50. Deixa somente o seu capital principal. Quando você vê que tem mil reais na sua conta de day trade e você já conseguiu ganhar mil reais do mercado, meu amigo, você vai ver o conforto operacional que você tem. Porque aquele dinheiro, aquele mil reais, tá na sua corretora, você tá tomando risco com ele, ele é um capital que você já ganhou do mercado. Então fica muito mais fácil trabalhar mais alavancagem, fica muito mais fácil aumentar a quantidade de contratos. Esse é um assunto pra outro vídeo. Se você quer aprender, coloca nos comentários aqui e depois eu faço um vídeo específico pra você também sobre gerenciamento de risco. Eu te dei aqui meus três maiores conselhos, minhas três maiores dicas, dicas de conteúdo pago, abrindo de forma gratuita. Então pra você ser recíproco, dê o like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e venha operar comigo no próximo dia útil. Aqui embaixo também eu deixo links importantes. Quer aprender um pouquinho mais sobre macroeconomia, sobre fundamentos, sobre novas formas de operar day trade usando alavancagem, que embaixo tem os links importantes. Vem comigo, Altino Júnior na área. Valeu, fui! E aí